Fala aí pessoal, belezinha? Então vamos dar continuidade aí à resolução dos exercícios da aula 2, tá? Então abre aí na página para acompanhar a leitura do problema. O exercício 2 da aula 2 sobre aceleração e movimento uniforme diz o seguinte, qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 90 km por hora em 10 segundos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, como ele já fala de cara o que ele quer que você calcule, a gente já precisa lembrar aqui como é que ele calcula a aceleração, né? Então calcula a aceleração, a gente viu aí na aula que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Como ele tem a variação delta, então isso significa que é velocidade final menos velocidade inicial, beleza? Isso vai ser dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Agora que a gente já montou isso, né? A gente sabe calcular o que ele está pedindo, a gente precisa observar na questão quais são os dados que ele te dá no problema para você poder substituir. Então o primeiro dado, ó, o automóvel parte do repouso, tá? Então se liga, se o automóvel parte do repouso, isso significa que a velocidade inicial dele vai ser igual a zero, beleza? E aí, ó, atinge a velocidade de 90, então depois que ele sai do ponto do repouso ele atinge uma velocidade de 90 km por hora, certo? Isso em um tempo de 10 segundos. Então a gente já sabe aqui, ó, que o tempo inicial vai ser zero, zero segundos, né? E o tempo final vai ser 10 segundos, beleza? Então, ó, a gente pode substituir aqui, tá? Tempo final, 10 segundos, tempo inicial, zero, certo? E a velocidade, professor? Olha, a velocidade, né, a gente vai ter que convertê-la para quilômetros por hora, perdão, para metros por segundo. Então vai converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso, né? Se você lembrou da aula, ó, a gente vai dividir por 3,6, certo? Então 90 km dividido por 3,6, isso vai dar aí 25 metros por segundo, tá? E aí, ó, é só substituir os valores lá. Então qual é a velocidade final, ó, 25, certo? Menos a velocidade inicial, que é zero, beleza? Então como é que isso vai ficar, ó, 25 menos zero dá 25, tá? 10 menos zero dá 10, certo? Então, ó, 25 metros por segundo dividido por 10 segundos, beleza? Quanto é que dá 25 dividido por 10, pessoal? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então tá aí, gente, certo? Então essa é a aceleração do corpo aí, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos seus comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Ativa aí o sininho para você ficar atento às novidades. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau! Tchau!